Olá! O Frequência está começando já em ritmo de final de semana e nessa sexta-feira a TV Informativo traz para você uma programação recheada de coisas bacanas. No Frequência teremos a banda Clave de Lua. No Informativo Notícias você vai ficar por dentro do que acontece no Vale. Às seis e trinta começa o encontro com o esporte e a Lazer na TV é às sete da noite. Mas antes de tudo, vamos com o Fala aí de hoje. Chegando o dia das crianças a gente para para pensar um pouco sobre algumas questões. Uma delas é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi criado com o intuito de proteger crianças dos maus tratos, da exploração sexual, dar o direito a ela a educação. E aí nós nos perguntamos, será que nos dias de hoje ele está sendo bem aplicado? O meu nome é Romilda. Eu acho que o Estatuto até ele é bem feito, bem estruturado, só que ele não está sendo bem aplicado. Porque na realidade as coisas não acontecem como ele está no Estatuto. As organizações, as instituições, elas não regem o Estatuto como deveria ser. Meu nome é Mauro e moro aqui em Lajado, resido aqui em Lajado, sou natural de Cruzeiro do Sul. E sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acredito que veio bem a calhar nos novos tempos, nos tempos de hoje, principalmente. Onde muita coisa nova vem acontecendo, muita coisa nova no mercado, temos lan house, internet, enfim. Muita novidade, muita coisa diferente nos tempos de hoje, no mundo de hoje. E também da parte do poder público, não só como pai e mãe. Muito interessante a gente olhar bem para esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio bem a calhar. Meu nome é Lika e a minha opinião é... eu acredito que está sendo bem positivo, né? Principalmente eu acredito que a mídia tem feito muito trabalho em cima disso, cada vez divulgando mais. As próprias crianças estão tendo bastante conhecimento sobre os direitos delas e as leis. E isso já parte dentro de casa. Então, eu acho que a gente tem que continuar incentivando a cada vez mais o Estatuto realmente acontecer. Bom, meu nome é Flávio. Eu acho que as crianças estão bem mais conscientes do que eram antes, né? Com relação a essa situação. E a família em si está ajudando. Certo que existem alguns pais, às vezes padrastos, que acabam abusando de algumas situações. Eu até recentemente vi que existe uma situação que 15% das crianças e adolescentes no Brasil sofrem maus tratos ainda. Mas, acredito que aos poucos a lei está sendo cumprida e as autoridades estão aí para isso, né? As notícias do Vale do Taquari, você assiste diariamente no Informativo Notícias. Vamos saber agora as manchetes de hoje. Olá, veja logo mais no Informativo Notícias Junior Ativement. Estudantes mostram empreendedorismo. Comunidades homenageiam Nossa Senhora Aparecida. Confira como foi a sessão da Câmara de Vereadores desta semana. Veja também a agenda de festas e programações culturais para o fim de semana em Lajado. Acompanhe ainda o comentário do advogado Ney Santos Arruda e mais um texto do Projeto Lajado Leitor Poesia para Todos. Isso e muito mais a seguir no Informativo Notícias. Obrigada, Rita de Cássia. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Não saia daí! Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajado. Governo de Lajado. Compromisso com a comunidade. A Ultra Informática oferece para você e sua empresa toda a linha de notebooks, servidores, computadores e acessórios. Além de contar com assistência técnica especializada, possui atendimento diferenciado para suas necessidades. Para sua comodidade, nos sábados atendemos durante todo o dia. Vem até a nossa loja e converse com um de nossos atendentes. Ou ligue, que iremos até você. Na Avenida Benjamin Constant, perto do Jornal Informativo. Fone 3011-8303. Ultra Informática, um ano à frente da tecnologia. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant, 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. O movimento faz parte da sua natureza. Suas mãos, seus pés, sua respiração, pulsação, seu corpo em movimento. Venha para a nova casa de esportes da região. Uma loja repleta de novidades na linha esportiva. Wilson, Nike, Riboc, Puma, Adidas. Venha inspirar-se no Centro Comercial Benjamin Lagiado. Fone 3714-5410. Casa Lens Esportes. Viva seu movimento. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lagiado. Governo de Lagiado. Compromisso com a comunidade. Sexta-feira também é dia de Encontro com o Esporte. José Roberto Gasparotto traz mais informações. Olá, Alessandra. Hoje, no Encontro com o Esporte, teremos a presença de Bruna dos Santos, campeã pan-americana de Pado, e o professor Antônio, logo depois do Informativo Notícias. Aguardamos vocês. Até lá. Hoje, não percam também a Lazer na TV, com a apresentação de Tassiana Colombo. Vamos com o clipe da banda Clave de Lua. Confere aí. Neste compasso da gaita do sapucãi, se bailava a noite inteira lá na costa do Uruguai. Luz de Candido e o cheiro da polvadeira, hermanada Castelhano e Brasileiros da França. Choram as primas do compasso do bordel, o ditameiro canta toda a inspiração. E a cordeona, não só o surre trechando, marco o compasso do costero zapateando. Neste compasso da gaita do sapucãi, se arrastra do malpargatas lá na costa do Uruguai. Chinas faceiras, do jeito provocador, vão saranteando e é um convite para o amor. Levanta a poeira no saraneio das chinas, recendendo a querosene com cheiro de brilhantinho. Veste compasso da gaita do sapucãi, o bandido se alegrar lá na costa do Uruguai. É guarda a costeira que esqueceu do contrabando, e o sapucãi chegava a tocar-se babando. E a gaita velha, com a bada do sapucãi, chegou a podrecer o pólio, respetaz que vai, não vai. São duas pátrias, festejando nesta dança, repartindo a mesmerança, comungando a mesma rima. Diz-se o cindinho que o Uruguai beijou os dubentes, une o casal continente, vai Brasil, mãe Argentina. E diz-se o poeta que o lendário lhe ocorrente, une o casal continente, vai Brasil, mãe Argentina. Nós vamos ficando por aqui, desejando a você um ótimo final de semana. Fique agora com o Informativo Notícias e logo mais Encontro com o Esporte. Às 19h começa o Lazer na TV. O Frequência volta na quarta-feira, às 6h da tarde. Um ótimo feriadão pra você e até lá. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Depressão e todos os tipos de doença têm cura. Basta querer e ter muita fé. Marque sua hora pelos telefones 3726-4108, 9193-7738, 9724-4610. Bezedor Paulo Muniz. Na Estação Rodoviária Nova, Sala 17, em Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado, em prol do Emovali. Reinventar é ter coragem de acreditar no novo. É inventar de novo. Não questionar se a galinha veio antes do ovo. E sim as atitudes que podem mudar o pensamento de um povo. Reinventar é um verbo, uma ação, um posicionamento. É seguir a moda ou ir contra as tendências, mas estar sempre aberto a novas experiências. É experimentar novas formas de inteligência, mudar de hábito, mudar de roupa e adotar o consumo consciente. Esquecer números, cargos, profissões e enxergar apenas gente. Afinal, reinventar também reinventa a gente. Dá dobro para o informativo, votos de uma reinvenção sempre presente, dos 40 anos de agora aos que vêm daqui pra frente.